Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Diretamente de Moss Dino Cross Diretamente de Angola Também da Monde? Não, não, Popola Popola, Popola Se não... Praticamente o Dino é daqui também da Monde Porque ele está todos os dias aqui Nunca deve Como vai começar o seu rap? Também o seu rap é falhado Não, não Eu Comecei essa cena do movimento hipop Curtindo MC Hammer Quando ela achava dançar E o engraçado é que Eu sabia fazer essas cenas Eu consegui imitar todos os movimentos do MC Hammer Na altura Então comecei a me interessar pelo movimento hipop Nesta altura, depois do MC Hammer Veio Chris Cross Veio Bobby Brown Então isso foi a entrada E depois foi um processo natural Tudo foi surgindo Tudo foi surgindo a nível hipop Eu fui acompanhando até os dias de hoje É É, mas vou dar uma dica só Eu nunca vi que não bebe No Elinga E dança Mais Do que o dele Que energia Tu que jogo me deu com a malhota aí Porque estava muito cheio Senão eu me ia dar com a malhota mesmo de chá Tá Dino dança Hipop No Elinga Isso foi antes Porque Eu depois de voltar do Maputo Eu voltei batizado Quer dizer Eu não consumo Cerveja Mas há uma outra cena Acho que eu bebo por exemplo Aquelas bebidas misturas Uma deles Agora até já está a facilitar Se menor faz Já facilita Já vem misturado Estás a ver? Mas eu gramo desse tipo Desse tipo de bebidas Ok E quando estou no ambiente Se eu não levar umas duas dessas Estás a ver? Eu sinto que tipo muito Estou muito ovo É como se tivesse a faltar qualquer coisa Então Últimamente Quando estou no ambiente Se não me varrer umas duas dessas É como se tivesse Muito triste Estás a ver? É É assim Estás muito soft Não Há coisas mais pesadas Há coisas muito mais pesadas Mas isso aqui E mais divertidas É o compromisso Porque um gajo tem que conduzir Porque se não Perto de casa É normal Há umas bebidas Que entra um pepino Entra umas folhas É normal Olha aqui no brado No bafómetro Isso é uma coisa muito chata É uma coisa mesmo Muito chata A única pessoa Legend nesse momento Que lhe parece só o Cotapau O Cotapau é Legend É que? É Legend 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 Você não conhece Cotapau? Não Cotapau Cotapau O Cotapau O Cotapau O Cotapau O Cotapau O Cotapau Que passou na reportagem Que passou na reportagem Do Cabingano Olha Mas foi graças a Deus Foi graças ao Dino Cross Que eu comecei Comecei a consumir Muito, muito Hap Moss E do Hap Moss Conhecei O Cotapau O Cotapau O Cotapau O Cotapau O Cotapau Os meus amigos O Panza é um estilo de música De Música Tal como o Puduro é Do Cangangor O estilo de jovens Não O Puduro e Pana Estão muito distantes Estão muito distantes Estão muito distantes Imagina um raga cantado em português, raga com swing africano, com letras com diúdos ou pauladas. As letras normalmente são pauladas, quando digo pauladas são noias, como dizem cá na barra. As letras acabam sendo um pouco engraçadas, mas é tipo algo que tem um tempero local. É a primeira vez que estou aqui, não é? Estás a gostar pelo menos? Já cheguei há pouco tempo, mas já estou a gostar, já conheço a tigra, a cuca, as coisas mais importantes já foram feitas. Mas já estou a gostar, estou a ser bem recebido. O Dino Croce é aquela pessoa que vocês conhecem, é hospitaleiro. Então, é parcialmente graças a ele que estou aqui e ele levou-me para cá até vocês, que é para fazermos esse trabalho. E não haverá melhor começo que isto. Para minha estadia cagar em Luanda, não haverá melhor começo que ser recebido desta forma para vocês. Isto para gostar e acho que amanhã e depois vão ser dias melhores. Mas até então, o balanço é positivo e o feeling está lá. Já bebeu as pães? Não. Não, 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 não agora. Isto é mais sério. Qual é a missão? Qual é a missão que está aqui na nota? Qual é o propósito do de forma abstrata, o Dino convive comigo e esteve comigo algumas vezes, mas o Túlio não. Então a ideia é vir marcar a presença e vir deixar o produto de forma mais grave, de forma mais consistente. Por quê? Porque Angola é um país que fala português e nós achamos que a nossa letra, a nossa métrica de composição tem uma palavra a dizer para países como Angola, Cabo Verde, São Tomé, Brasil e Portugal. Então a vinda para cá é mesmo para consolidar, é para ter um espaço naquilo que é o panorama hipócrita, porque eu sei que vocês têm de tudo cá, então na parte punchline, que é a coisa que eu faço, cá em Angola tenho uma palavra a dizer, então é vir deixar o meu produto de forma consistente, não nos leva de teres uma música, baixares ou conhecerem só o país do panza. Por exemplo, agora eu venho com o álbum com o Hernani, venho deixar para vocês o álbum com o Hernani e venho deixar também a minha obra discográfica que chama-se Plata Oblobo. Ah, Plata Oblobo, é a ficar também. Então é mais ou menos vir dar consistência ao nome Slim Niga, vir engordar um bocadinho o nome cá. Então é ok. E aí será isso, será bom. Porque uma coisa é certa, é muito, é muito, é muito difícil encontrar os vossos álbuns, vocês lá, não se pique, de todos os cantores de Mons na net, é mesmo muito, muito difícil. Hoje citei o teu álbum, graças a minha fonte, de lá de Mons, compra o disco, reproduz e manda, só que ele mandou 100 títulos e tem muitos títulos aí, como é que eu inventei a mão brava. Dá para imaginar, mas é por essas questões que o artista tem que se locomover, tem que usar da intermusicalidade, que é para fazer amizade, estar aqui para explicar, é essa, por exemplo, é uma música que você escreveu, eu ainda vi aí, ou já imagino aí que você escreveu, freestyle rap doente, mas não é freestyle rap doente, chama-se Suaz Gold. Então é para isso que estamos aqui, para pôr as explicações e pôr os pontos nos is. Pudei a mesma coisa, cara, tranquilo que eu criei, porque eu dei meus títulos, alguns sonhos eu sabia, os títulos, mas os outros, é porque eu não gosto de ouvir, eu usava o track 7, track 4, track 5, isso é o máximo, isso é o que eu acho sobre. Calma, mas tu trouxeste nesse momento o ponto de lança e o plano físico, numa quantidade boa, só para oferecer, ou para... Boa quantidade? Não, não, é para o cursero, ou para não pensar coisas, entender aqui? O objetivo primordial é passar a mensagem. Como vamos passar, não está deliberado nem por mim, nem pelo Dino, nem pela minha equipe, que é a 50 equipos. Mas a ideia principal, e que vai se fazer, é passar a mensagem. Vamos passar a mensagem, vamos sair daqui com a missão de que deixou-se a mensagem, e lavamos a cabeça dos repistas avulados. Qual é a relação com o Dino? Qual é a relação com o Dino? É, 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 esse projeto. Amizade interagiu. Não, não, ok. Dino é machuqueiro, irmão, Dino, não, não conheço o nome muito, por causa do Mose, por causa do Mose, eu te vi com o Dino a primeira vez, em 2009, ele que fez aporte para uma música que eu fiz com o CFK em 2009. Aliás. São quase 10 anos atrás, e ele já estava nessa batalha. Então agora assumimos de novo o propósito de estarmos de cá e ele abraçá-lo. Então, o Dino é o hipoco, essa conferência é do hipoco. Aquele que é o Ife, o Ife, o Ife, o Ife, o Ife, é o Ife, é o Ife, é o Ife, é o Iifo. É o Dino Croce, é o Dino Croce, não se preocupe. Eu, quando comecei a te ouvir, você não curia de redes sociais, mãe. Patapã era muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo, muito difícil. Mas isso foi uma culpa minha, porque olha, eu sempre fui uma nem duro em termos mentais, o Hernando sempre fazia barulho, mas tu sabe só, não pode dizer não, amigo é mensagem. Olha que eu tenho amigos que viviam na altura, o Josemar por acaso, acho que jogava cá já, um dos meus amigos também jogava na França e em Portugal, na altura em Portugal, sempre diziam, pelo menos WhatsApp Slim, cabeça dura, eu dizia não, ninguém pode me ver, ninguém pode acessar. Acabaste agora, no Instagram, acabaste no Instagram, no Instagram, no Instagram me viciado, olha, quase que eu bati o Dino aqui, para ele me enviar uma foto para o Postal, e agora eu sou viciado em redes, e a minha carreira é alavancar toda pela rede social, já vendi planta ao plomo, até agora, na primeira semana, no primeiro fim de semana, a gente fez 533 cópias, o que, para nossa realidade, é Moçambique, é Maputo e Moçambique, é muito grande, para um MP e duro em pista de rua, como eu, fiz em dois dias isso, mas só com a rede social, então, hoje a rede social é a minha vida, é o que ajuda a promover os meus trabalhos, os meus freestyles, a minha forma de ser, estar, aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, como acordo, como duro, e a minha ideologia, no rap, como, no rap também, como advogado, como jurista. Tem, 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 dessas coisas, eu já me mando as redes sociais para divulgar o seu trabalho. O que é que acham agora da Soba, né? Essa, essa, essa plataforma. A Soba, o que vocês acham, desde o que isso? A Soba Store vem para ajudar muito os artistas locais e, de um modo geral, dos palocos. Por quê? Porque uma das grandes dificuldades que se tem é conseguirmos baixar uma música de um determinado rapper e ele ganhar um centavo com isso. Nós, nós nos acostumamos a baixar de forma gratuita, então, com uma loja online e com essas facilidades que tem, E com o nosso dinheiro também. E é bem mais fácil conseguir uma música, por exemplo, eu sabendo que uma música na Soba está a 70 quantos, né? Imagina, 500 pessoas a comprarem a música a 70 quantos, uma armação 500 vezes 70, está a ver? E aí, então, isso vai fazer com que o artista tenha alguma coisa, receba alguma coisa. Porque o artista paga estúdio, paga o produtor, escreve, ele merece ter um incentivo, de certa forma. Coisa essa que, muitas das vezes, aqueles artistas que não atingem o processo necessário para ir a um espetáculo e, com isso, ter retorno, né? Então, as lojas como essas são bem-vindas e eu acredito que bem divulgadas e, ao falar de divulgação, é mesmo tipo, todas as pessoas que estão envolvidas na cultura e apoiarem isso. Por quê? Porque não se trata de fazer publicidade de um produto, de um rapper, mas trata-se, tipo, de mostrar à comunidade artística que existe já uma maneira dos próprios artistas terem rendimento com aquilo que fazem nisso. Lançaste uma música, meteste nesse aplicativo que é a Store, as pessoas estão a comprar a um preço barato e de uma forma fácil. É para todo mundo fazer isso. Então, você pode criar um profile de duas coisas, né, Clem, Andrew, na sua vassoura, cria um meu profile, como ouvinte. Exato. Posso pôr, por exemplo, 10 mil pontos no meu profile, ou... Ou desmeter, pode descarregar a tua conta com 10 mil, 15 mil, com 2 mil, 5 mil pontos. E cada vez que fores fazer uma compra, porque ali tem um carrinho, tem um carrinho, né. Cada vez que fores fazer uma compra, aquilo vai debitar, vai diminuindo, quer dizer, até concluir o teu coisa, o teu saldo. O problema não só tem que ir até o Multicaixa? Não, tu tens aplicativos, tens aplicativos nos tufons. Acho que é o que é Shequila. Shequila Money. Shequila Money. E outros aplicativos, frente ao banco, todos esses. É que tem dois. Tem parceria com a Façoba? Eu acho. E isso é muitíssimo bom, porque... É Shequila. Os artistas... É que tem parceria para carregar, tem que ser na Shequila. Os artistas vão ganhar muito com isso, então isso é algo bastante positivo. Ok. Agora vamos vir ao marido ignorante. O que é que tu achaste dessa situação do latino, mob, vuivui, o que é que tu achas? É assim, eu não sou amigo da violência. E eu vou começar dizendo que eu não sou amigo da violência. Para que não entendam de forma pejorativa o que eu vou dizer a seguir. É assim, não sou amigo da violência. Mas eu sou a favor que existem maneiras de repor o respeito. Por exemplo, nas redes sociais as pessoas falam o que quiser. Aparece um miudinho que está a conversar contigo nas redes sociais. Falta do respeito como o quê? Porque o fenômeno da internet é novo e ainda não existe aquela cordialidade, aquela regra de impor-se respeito. Nós, pessoalmente, o Routuli sabe que não deve faltar respeito a ti e a mim porque somos mais velhos dele. Pois, ele foi educado aí, assim, tá, eu se ver alguém mais velho eu devo respeitar essa pessoa independente de eu concordar ou não com aquilo que ele vem a dizer. Então, existe uma regra de cordialidade, de educação entre as pessoas. Coisa essa que não existe na internet. Na internet eu vejo muitas pessoas a faltarem respeito a pessoas adultas. Eu já fui vítima. Não vítima não. Já estive em alguns debates, vídeos na internet em que eu achei que fui desrespeitado. E eu digo com toda a sinceridade que aquilo que, por exemplo, já alguém me disse na internet, não me diria pessoalmente. Porque eu saberia arranjar uma maneira de impor o respeito. E se pelo diálogo não estamos a chegar ao respeito, vamos encontrar o meu termo para que se imponha o respeito. O que não pode acontecer é haver faltas de respeito. Agora, em relação à posição que o latino teve em galetar um artista, ele não fez em ato público, não foi no local público. Quer dizer, encontrar-se no local público. Mas a informação que nos chegou é que ele, em gostar, foram a um determinado sítio não havia muito acesso ou coisa assim, não sei se estou enganado. E é aí que aconteceu, por quê? Porque ele achou que noutra altura foi desrespeitado na internet. Então ele foi impor o seu respeito. Por meio de uma chapada, por meio da violência. Ok. E tu achas que o Vui fez mal também, o seu parceiro, né? Olha, o Vui fez muito mal não ter ido àquele evento, porque ele teria resolvido todos os problemas que ele tem com os rapers, que ele faltam respeito na internet. O Nani estava lá, ó. O Vui deveria lá estar também. O gásado do Nani. Mas o Nani não é colega do Ivo, no Big Box? Após isso, que fez o Fernando? Entre colegas, não se falta muito respeito, não. Mas eu sou aquela pessoa que, normal, sou bastante educado. Bastante educado, sou bastante caldo. Mas não me venhas faltar respeito. E depois, olha, as pessoas costumam dizer que não se toca nome de mãe, nome de pai, não sei quanto, mas eu tenho outro ditado, não me falta respeito, ponto. Estás a ver? Porque aquela simpatia, aquele culto de personalidade que eu criei em relação ao meu nome, que é uma pessoa muito educada, um cota-boe fixe, não sei quantos mais. Mas é correto. Eu continuo a me identificar desta maneira. Mas não tolero o respeito. Não tolero o respeito. E se necessário for chegar até a esses extremos, mas eu vou chegar porque tenho que impor o respeito. Mas o Vui também deu um tiro no pé, né? Ele gozou, né? Ele gozou com o Calichon, ele levou as chapadas. Mas ele também, quando for com a Força Suprema, também meio que também estava... Ele começou o bife, né? Mas depois, olha, se vai acontecer isso, são eles e não sei quantos foram pro Instagram. É normal, meu irmão. É normal, sabe por quê? Eu, se tiver problema contigo, mano a mano, vamos entender, ou tu vences ou eu venço. Ou não, viu? Mas se tu tivesse a tua cru, aqui, composta por três gás, eu vou olhar, vou falar, pô, eu aqui... Todo mundo treino. Pois, eu aqui... Todo mundo treino. Então, se eu te sentir, me perguntar, olha, epa, Luís, eu aqui então, já me cercaram, tá? É normal fazer isso, porque há uma música do Dask que diz que quem tem cú tem mente, tá? Pronto, é verdade. Quem tem cú, desculpa, o assessor é esse mal, né? Não tem cú tem mente, tá? E agora, vamos para a Mose. Slim Nigger, eu também faço parte das 50 kg, eu também pesava 50 kg, na altura que eu coloco isso, porque a Slim Nigger é... Curtia? Já não curto. Ah? Já não curto. Eu não sei o que é que aconteceu do Cois com 50 kg, eu não sei se ainda faz a mesma ideia, não sei se quanto sai de mente, não sei dessa cena toda. Tipo daiva, tipo fazer a parte do Magnes, a Magnes ainda existe, não sei se existe, daí já casou, mas tem-se um casamento do Taibo, não? Não tem como. Não, eu não vi, as tuas fotos lá no casamento, não tem como. Então, tem um projeto aí do 50 kg, quantos ele tem são, tem os buís que fazem... É assim, 50 kg continua, continua. 50 kg, peso. É um peso. Naquele tempo era o meu peso? Em 2007, quando eu... 50 kg, estava a pensar tipo boa. Não, naquele tempo, como quando... Quando... Quando conhecemos, o nome era o meu peso, em 2007. Ah, mesmo. Então depois já... Mas aí já era o prédio. Não. Peixe, viu o preço. No peso bruto. Mas hoje temos artistas, mas não são artistas que se encontram no nível... Estão no incubador. Neste tempo, na segunda, eu já sou o coach. Já tivemos que trabalharam de lado comigo. Tipo eu e Hernani, assim. Mas hoje em dia, já faço direção. E os produtos não estão fora por causa da exigência que eu tenho com eles. É uma exigência tremenda que está no Japão na incubadora já há um ano. Tenho artistas, tenho quatro artistas lá. Tenho o Celeste, tenho o Ramadami, tenho o Bamba Binge, tenho o meu DJ, o Mako Pit. Mas em termos de tirar o produto, não estou a aceitar tirar, ou não estou a aceitar tirar. Porque há uma maturidade que falta. Há uma... Há uma maturidade que tu vai estudar. Há uma... Há uma... Há uma... Há uma... Há uma... Há uma... E é uma coisa que tu ouves e diz, é música. Não é boa música, mas é a sonoridade. É música. É o Mamba. É o Mamba. Então estou a tentar puxar. O Slim tem essa particularidade de... Além de rapar Mani. Transformar em música. Esse Mamba que é a música, nos artistas. Às vezes nos passa também, mano. Tu ouves um Mamba e diz... Não, isso não é muito fixe. Mas o Mamba sai. O povo está curtindo. Mas o Mamba é burro. Eu não vou cantar isso. O que ele está cantando mesmo de pomba, cagona, no carro... É que é hit. É o que eu dizia a um dos meus artistas. Há dias que... Acabei me rendendo. Eu vou confessar que eu disse a ele. Olha o Mamba. Eu cheguei onde cheguei. Sem aval de nenhuma onega do bairro. Eu nasci num bairro. Um prédio chamado Bairro de Jardim. E nenhum daqueles meus amigos estavam a curtir a minha cena. Quando eu comecei a aparecer. Começava a dizer... Já me brigava com o Baldernani. Estava com a Benz. Já não é o mesmo Slim Underground este. Mas é o que eu estava por hoje em Luanda. E eu dizia... Olha, eu acho que vou mudar a fórmula. Acho que eu já não tenho que observar muito na rigorosidade das vossas músicas. Epa! O que sentiu? Lança. E até o timbre da equipe. Vamos aí. Mas o que sentiu? Lança. Porque... Olha... A música que eu... Mais desprezei... É a música... Que meus amigos nunca deram um feeling. É a música do país todo. Foi o país do Panza. Eu tive o país do Panza... Do... Eu tive o país do Panza... Dois anos. Dois anos de novo. É o hit dele. É a música mais popular. Não. Essa o hit é uma de rio. Tem vida. É a música... É a música mais popular. Dois anos de novo. Mais populares... Mais populares... Estou a estufada... Não, desculpa, eu não estou... Foi o hit. Foi o hit do... O seu cotorista. Não tem como saber. Os repistas estão entre os... Você é o cotorista. Você é o do... O seu do P. O seu do P. Não tem como... Isso é música... Todos dias. Tem muito hit muito forte. Tem muito forte. Tem muito forte. Eu vou lembrar daqui, eu sou um bom fã, um bom fã, um bom fã teu. Eu não posso dizer, eu sou um bom fã, Slim Nigga, Espanha, mas... Ele só fala isso, é da 6 séries, da banda do Cores. Quem? Ok. É mesmo um bom fã. Acho que eu vou pedir o número dele, ok? É para as niggas tocar, mano. Qual dos dois remixes te levam? Como assim? Me levar e me amarraram. A cena de levar aqui é tipo coisa, tipo... Como é que se diz? Amarraram. Sim, sim, sim. Vamos já começar, vamos levar. Mas sabe porquê? Entrevado de lá, desceu o caio na mão, foi com um surf capa. Mas sabe porquê? Te levou, calma. É, mas não me levou o pé. Olha, eu deixei... Ali eu deixei uma rima em cada controverso. Aquilo é o mau, o meu copé é aquilo. Entrevado de lanche. Não, não, primeiro, depois você falou, agora foi. Ah? Leciu, leciu o copé, né? Sim, leciu o caio na mão. E levaram. Agora, entrevado de lanche. Quem te levou? É com o Hernani e o W. É com o Hernani e o W. E levaram. E levaram. Sabe o terceiro? Sabe o terceiro? É com o Hernani de novo e o mesmo W, né? Quem? O Hernani e o LW também. Não, no boneca de pá, acho que me levaram com o Hernani no intervalo, acho que me levaram com o LW. É com a troca. É com a troca. É com a troca. É com a troca. Mas sabe o quê? É que minhas são que eram hits naquela altura. E meus niggas pediam o remix enquanto eu já não tinha nada para dizer. Eu só dizia, tá bem, eu vou participar porque sou dono da música. Não, não, não. Não, não. Mas tá bem. Mas tem uma prova de que numa remix sempre vai ganhar aquele que pede. Não, não, não. Não, não. Como é? Desculpa. Sorry, baby. Se te chamei de pai, tu também tens leit. Não, não. Mas eu quero te provar uma coisa. Que na remix só ganha aquele que não é dono da música. Eu vou provar ele. Ele tem uma música original que me dê uma música instrumental agora para fazer um remix amanhã. E vai morrer. Vou lhe fazer o quê? A vossa expressão igual é? Ah, tem que levar. Tem que levar, tem que levar. Vamos te levar. Porque os niggas... Deixa bem para a noção. Os niggas vem, papo. Tu, vamos fazer remix desta música. Eu não quero. Eu já disse tudo no original. E o original foi o Gui. Vamos lá. Estamos a pedir. Querem apanhar aquela avalanche. Então, acaba ajudando e vai ao estúdio assim. Escreve, faz coro, faz qualquer coisa aí. Escreve, vai. Mas o Gui, vai. Mas o Gui, vai. Mas o Gui, vai. Mas o Gui, vai. Eu te levar. Te levar. Sim. Não só o Gui, vai. É o Gui, vai. Não. Não, não. É o Gui. A tua música original é boa. É muito fixe, fixe, fixe. Sim. Mas em termos de música, tipo, tu começaste a bater. Mesmo eu comecei a te ouvir e nunca mais parei. e nunca mais me parei, todas as cenas tuas que tu lançavas assim, tu lançaste um EP do Baixo Panza também, olha, tens um som também da cerveja, da cerveja, aconteceu uma pessoa mesmo que não canta, a única som que não te levaram, Hernando, da cerveja, porque Hernando não bebe, e foi fazer um remix, Hernando não bebe, já, Hernando não bebe nada, Hernando quando começou a beber, o supernudo do Rap Mose que até chegou a capotar, todo Rap Mose foi para o hospital este dia, para fazer os gás, o gás começou com tudo e agora já está chupado, acho que é o mestrado na tunga, o gás percebeu que tinha que fazer qualquer coisa mesmo, para refrescar, a cerveja ele fez um remix, porque a mulher não anda, então a cerveja faz uma cerveja, eu na US, cá te goi, e a cerveja ele fez o remix, e a da tua cena, e a irmã sabe que não bebe para fazer remédio da cerveja, tu tens, tu fizeste grandes coisas assim, depois ouvi bem o teu álbum também, antes disso que ele já tenha ouvido coisas, o Ponto Atlântico. Muitas curiosidades em saber quem a te acham, é a mãe, a mãe desculpa, uma coisa que ele criou, mas não foi mamã compra bom, mál Ouvir coisas que ele fala a todos. Não. Meu diário. Sabia que não foi um clássico aqui bateu. Meu diário. Meu diário. Grande cena. Eu sei. Ele fala a todos. A cena dos meus diários. Acho que sim. É incrível. Cada um ouve. Cada um ouve o selenão. Você tem que contar com a Tarei Ender. Daniel Amado. Também não fiz. Estão batendo mais. Aqui são os demais. Nós não queremos bater. Nós queremos deixar legal. Tu que saís de nós por aqui. Qual é o nível nesse momento em nós. Tipo de hipócrita. Que está com o maior peso. Mesmo assim. Que está liderado. De agora. Aqui. Lá. Que está ganado lá. Porque aqui nós já sabemos o que está reenando. Neste ano. Acho que os três movimentos. Mais agressivos de Mose. Foi o Plato Plum. É. Acho que fez um bom movimento. É porque você também queria. Tem o Cloro. Conhece o Cloro Killer. O Cloro Killer. Como assim? Já tivemos um fight no Twitter. Sim. Tem o Semblad. Que é a gangue do Hernani. Os seus primos. Sim. E tem o Consor. E tem os 10 mandamentos. Que é o Daigo e o Bander. E eu acho que são as mais sonantes. A nível de popularidade. Terá um dos clássicos. Que é o Asagaya. Que é aquele que. Quando quer aparecer. Aparece. E aí que eles tronam tudo. É. 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 O Dua está aí. Também. A chovar. Você já falou o show do Asagaya? Mani. Não. Sentaste aí a frente? Nada. Olha lá. Eu tive. Eu tive. Com o show do Asagaya. Numa apresentação. Do nome do Sepk. Ele estava aí. A cantar aqui. Eu estava aqui. Ui. Estava aquele pino. Do. O Asagaya. O Asagaya. Toma a força. Eu. Eu aí a frente. Eu sou. Esse. Vai me romper. Vai me romper. Vai me romper. Vou sair daqui. Vou sair daqui. Quero sair daqui. Vai me romper. Mas como que eu vou sair daqui. Che. Aquele. Ele vem. Depois trava. Recua. Não sei. Como ele. Não é. Porra. Eu disse. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Pitosa. Ah. Eu disse. Não eu entendi em kriegen mais tempo. recopa. Ajaja está com uma força. É para o show do MCK. Sabe como que... Olha. Ele sabia. Antes de vai chamar ele dava... Como é que é o cenário? Estava na reported JTF. Tava. Estava com ela. A absa Getada. a voz estava fulida, não sei o que, agora vamos ter a zagaia, já mais de conversou, ui, abrem, abrem, saiu a correr, entrou a correr, é diferente, há uma diferença, a zagaia e preto show, ele saiu a correr, foi bem mais à frente, parou, depois recuou, recuou, começou, olha, é o único rico que tem mais movimento, tipo, em palco, para mim é o a zagaia, porque ele consegue precher todo o palco, ele falou assim, sei lá, quer dizer, ele não avisou, como ele disse, ele não avisou, ele não avisou, não posso, ele vai, tipo, posso, vai, em relação a essa cena do preto show, eu estou a ouvir muita gente, muitas pessoas a dizerem que ele se aleijou, foi para o hospital, partiu a coluna, mas algum site ou publicou mesmo que ele mesmo ficou gravemente ferido, não, não ficou nada, não ficou, eu estou a ver tudo isso, eu estou a ver tudo isso como uma especulação, porque para mim, enquanto não aparecer um órgão oficial, uma dizer, quer dizer, já estou arrepiado e tudo, por aí, porque partiu isso e aquilo, mas é, para mim, a informação credível é aquela que vem, eu gosto muito, eu gosto muito, é que esse tipo de situações, é que é mais divulgado, quando é som, ninguém faz vídeos, para falar sobre o vídeo, sobre o som, sobre o vídeo que ele lançou, não faz isso, para que ele caiu, falou mal, ou não sei o que, tipo, os vídeos começam a girar, quem disse que o advogado já foi no hospital, entregar o testamento pela CIMA, já, ou melhor, ou melhor, no gesto, já não tem espaço também para coisa, para assinar, epa. Agora que já estamos nesse ponto, qual é o topo, tipo, do, como é que, o topo do Fred, do, do Fred, em tentar, estava a tentar, com esse bote, eu estava só do, temo que sonho. O Sli, nunca sabia. Você não sabia? Não, eu não sabia, não sabia tanto, porque não queremos dizer, não sei nada aqui. O Fred Josias, o você não conhece? O que ficou bem famoso, a moda, a ÖO. É o I.M.A.S. e o mais outros, 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 os os homens aqui, na casa, não devem se ensinar. Não, 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 o Fred nessa altura conhece, o Fred nessa altura conhece. Você não percebe? É o Fred. Fred Josias. é só a forma dele eu consigo complicar a cena do Fred Josias é assim e a fala aí o Fred Josias ele trabalha no entretenimento há muito tempo e ele faz muito na ele é apresentador televisão ele faz muito em prol do entretenimento e a música moçambicana do show para terem uma ideia o programa dele de televisão já foi dos problemas com mais audiência que era o atração agora está sendo apresentado pelo Daigo ele criou um conceito para que o programa de que só passa música moçambicana porque porque Moçambique hoje vive um problema que nós já tivemos antes nós tivemos a invasão dos cabos verdianos e os brasileiros que a nossa geração já nem sequer memória tem sobre isso você está vendo mas o Zé nem se já bateram muito aqui os cabos de de nove ou não hoje do bom e hoje o e do bom e também então nós nós tivemos uma postura diferente em relação a isso que fez com que a gente conseguisse ultrapassar isso eu lembro-me que tipo naquela altura os cabos verdianos batiam para a classe então apareceu um grupo chamado em sex love e eu dois que mais tarde falar não eles estão a fazer assim tão gravando tão gravando na França né vamos lá foram para a França pegaram os mesmos produtores não sei quando produziram um álbum chegou aqui Angola bateu e as pessoas começaram a abrir o mercado dessa maneira quer dizer o Angola não começou a ter espaço na sua própria terra com a sua música e mais então isso foi a postura que nós tivemos mas nós tivemos o mesmo problema que o Fred tá para sentir em Moçambique o Fred quer que a música moçambicana evolua quer que os artistas moçambicanos sejam valorizados que tenham o mesmo rendimento que tem que um artista estrangeiro tem nós também tivemos outro problema que em Angola quando viam artistas americanos onde os cachês dos artistas americanos eram acima de 100 mil dólares 200 300 400 até 500 mil dólares está bem e o angolano para chegar para chegar só 10 mil dólares só para chegar 10 mil dólares é luta eu não me lembro do exemplo um show de um americano que esteve cair Angola que aqui que com certeza que foi pago acima de 100 mil dólares em que o artista angolano recebeu no mínimo 10 mil dólares porque o cachê dos artistas angolanos era 500 700 mil e 500 o mais caro de todos eles 3 mil até 4 mil dólares mas chegar 10 mil dólares não então agora compare com artista moçambicano com artista americano é muito então o fenômeno que acontece em saber que tipo o artista angolano quando lá vai tem um bolo assim e o moçambicano tá saber a altura que eu estou a dar e o moçambicano volta chegar aqui assim para fazer sucesso em sempre sempre e depois o show se não tivesse artistas angolanos mais ou mais ou menos assim não é não é a culpa a questão é tipo eles quererem ser de valorizado porque se esforçam para tal fazer se esforçam para entender a mais a música eu disse para dizer sempre o consumidor acha que o preto choro na tatiana cantam melhores com o selá do moçambique ouvem muito mais consome muito mais desde um show do artista lá em moçambique é doendo ele não consegue encher o bolso o 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 sítio nas televisões e por aí fora, criarem uma política em que toca, por exemplo, está a tocar música angolana, né? Tocou dez músicas angolanas. Quer dizer, o natural seria tocar mais música local, não é? Seria inaceitável. Tudo bem, as pessoas podem até gostar mais da música angolana. Mas, desculpa, em Angola, seria absurdo, por exemplo, numa estação de rádio nacional, né? Está a tocar mais música americana, mais música caboflidiana, mais música zahirense, mais música moçambicana do que música angolana. Então, o normal é tocar mais música moçambicana, mais música moçambicana em Moçambique. E o estrangeiro pode tocar até mais três, quatro músicas, nunca, por exemplo, vinte músicas angolanas e uma. A minha só é, a qualidade, tipo, ou isso existe, independentemente, a música moçambicana tem qualidade, mas não é um produto de exportação, no sentido em que, tipo, nós aqui vamos ouvir e vamos consumir constantemente. Por quê? Porque, da mesma maneira que o nosso futuro, a nossa música, tem características muito angolanas, estás a ver? Tem um apetite, tem um apitoto, como nós dissemos aqui, muito angolano, tipo, aquelas dicas da rua e não sei quando. A música moçambicana também tem isso. E nós, como não bebemos da cultura moçambicana, acho que é em Angola, por exemplo, os calões, os calões, as dicas que os moçambicanos dão. Nós aqui em Angola não percebemos. Naturalmente, não nos identificamos com isto. É natural, por exemplo, que a música moçambicana aqui em Angola não tem o mesmo peso que tem lá em Moçambique. Porque aquelas dicas, aquelas noias, aquelas pauladas que eles têm, a gente aqui não sente, não percebe, estás a ver? Então é isso, só com o angolano, como é, pronto. O angolano onde vai, faz a confusão dele, tipo, também é bem verdade, o angolano procura furar caminho, ele chega e vende a sua cultura. Essa é a cena dos copos verdes de entrar aqui. Porque eles não estavam a matar, era a música boa. A gente também começou a evoluir, né? Vamos aprender com eles, com certeza do nosso livro. Escreve-me, Escreve-me, o que é que tu achas disso? Achas que dá certo, dá certo, dá certo, dá certo, dá certo, dá certo. Com certeza, nem só a música moçambicana, nem só a música angolana que toca, é em Moze. Há outro estilo também que toca, porque é em Moze, certo, né? É, Maní. Tá a ver? Só que o Fred é um top, é só Angola. Acho que o Fred não só foi Angola, porque eu acho que... O que tu acha disso? Eu acho que o Fred está numa luta, numa luta, numa luta digna, Porque o problema do Fred não é a música angolana, é a valorização de algumas pessoas moçambicanas Que deixam a desejar, que deixam a desejar, em detrimento da música angolana. Empresários, investimentos, shows, eu acho que é o que o Fred disse. Não é o problema de música angolana, ou cantor angolano, é um problema interno. Não estamos a resolver. Só que quando estás a resolver uma coisa com tua mulher em casa, E chega uma vizinha, amiga, para levar para o salão, E tua mulher diz, Espera, eu venho, vou ao salão, depois volto. E, pá, estressante. Não sei, eu não tenho mulher. Acho que não. Não, não. Você cai até para... Estava para perceber o problema do Fred? É isso, não é o problema de Angola, não. É que nós temos que resolver um problema interno. Estamos a resolver um problema interno. Enquanto estamos aqui a resolver um problema interno. Está a chegar alguém daqui de casa, A chamar uma pessoa de fora, A vir perturbar no silêncio. Quando vocês tiveram, tentaram lutar com o Cabo Verde. Você percebeu? Acho que não houve nenhum empresário, Nenhuma televisão, Que faltou respeito à cultura, Em detrimento do Cabo Verde. Vocês todos seguiram pela causa. Mas é o problema a vós, então. Então, é o problema a vós. Você falou que o fulano já não vem mais aqui. É o que eu estou a dizer. Eu acho que o problema do Fred não é com um Angola, não dois. Como tu disseste, a tua mulher. Você vai resolver com a tua mulher? Sim. A tua mulher, depois eu chego, seu amigo, eu chego no cubico. E ela, por exemplo, as costas para abrir a porta para ti. Não, você está a conversar sobre, Saís comigo porque eu tenho que dizer caminho, Não sei quem, não sei quantos, mano. Não é? Você está a resolver vocês dois. Eu chego no cubico, no vosso cubico, Ela vira para mim, não. A partir de hoje, a Sousa não entra mais aqui. Não está bom. E aí, o problema é basicamente isso. O problema do Fred não é com nenhum cantor. Deve ter muitos amigos cantores angolados. O problema é lá em casa. É que estamos a fechar, Estamos a resolver um problema lá em casa. Eu não sabia que estamos a resolver um problema. Vamos dar uma bater boiassinha aí lá. Como? Vamos bater boiassinha. E aí está, e cantam muito. Cantam bocaralho. Não, mas é uma coisa certa. Você também. Tu não vais contestar, Está lindo, está eu e o fio. Não, mas... Não, não, calma aí, calma aí. Não vais contestar, você é quadro. Não, 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 calma aí. Foi, foi, foi. Noite e dia. Não, o preto brilhado. O preto show. Ah, eu sou os cunhos. Não, não, não. Só o quarteto do Brasil. O preto jogou o todo. O preto do Sudáfrica não foi. Mas, 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 para fechar. Para fechar. O melhor do Sudáfrica não foi? O preto show? Não, não sabia, Teste. Não, não é o melhor do Sudáfrica. Não sabia que ganhou com o melhor promotor. O marido da vossa, vossa irmã Neide. Estamos já... Também tem uma boa eleição. Estamos já girando lá. Não há ninguém que consegue girar o Neide. Nós estamos girando lá. Vamos lá, está lá, está lá. Está bom, está. Está a girar o pau. Não estava a conseguir girar o Neide. Está a girar lá. Sim, o casamento do Daigo. Está vendo? Ah, só aqui, aqui, aqui. Aqui não, mas ela... Ela está no casamento do Daigo. Ah, sim. Imagina lá, imagina lá uma coisa. A Neide não está no casamento do Daigo. Então vai ao meu Instagram e vê. Imagina a Neide não está no casamento do Daigo. Daigo e o Guizel são amigos. Agora vamos ver o grito que o Sudáfrica não deu para o seu filho. Ah, é importante que deve ter um Insta por te seguindo. Tu me segue, tu veja as coisas. Não é só de gritos lá em casa. Não, só de gritos lá em casa. Música, mulher. Ela é o sonho. A do narrado também. Não? Não, não, não. A tua mulher é do narrado? Minha mulher é engenheira. É. Eu formei o meu inglês. Sou técnico. Sim, eu já estudava. Sim, senhora. A sala da música. É? É, ela é. A música, ela faz a música. A gente pode falar, tipo, de idade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente vai falar, finaliza, as pazes. Eu acho que é o clipe, nega. Eu acho que é... Eu acho que tu abri esse tempo. Ela é mais, ela não é muito do mundo do showbiz. É mais acadêmica e mãe de família. É, claro. Então, a sala da música, estou a tentar o Coutinho. O Coutinho, fazer ver a ela que, pá, essa é a cena. Porque parcialmente vivemos da música também em casa. Claro. Vivemos parcialmente da música. Boa parte dos cabelos dela são da música. São de shows. Tem muito boa relação com Rolex, né? Sim, sim, sim. Rolex não, Rolex. Com o quê? Rolex. Agora mudou. Rolex é Rolex. Sim, Rolex é Rolex. Você pode mudar de novo, mas não mudes. Na minha paixa, eu mesmo Rolex forever. Tem boa coisa só faz, né? Muito boa. Mônica, Mônica, também, deixa eu ver como é que é isso. O Hernando já não se fala. O Hernando teve na minha casa. Por acaso teve o primeiro salário de Mopa. O Hernando esteve hospitado no hotel. Enfrenta a casa dele, só foi atravessar a estrada. Só para atravessar a estrada. Ele estava no... 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 Agatotel. Agatotel. Muito bem. Foi atravessar a estrada. Só atravessar a coisa. Tudo e tudo. Tudo. O Hernando está no Agatotel. Ele foi para lá. O Hernando, olha, estou aqui. Você tem gelado de Mopa. Coil. Quer dizer, Deus já conheceu gelado de Mopa. Aí, aí até apresentar a você, na comera, o Hernando. Ah, é gelado de Mopa. E é uma barraca. Uma barraca. Ele tem que conhecer o franguite. Tem que conhecer o franguite. Tem que conhecer. Com uma igua esbeira, mas nada de tegra. Franguite. De tegra. Aquilo outro aqui. Ele vai na panta. Ah? Ele vai na panta, na chicada. Não. Não, na panta é churra, não é franguite. É churra. É churra, pois. Tem no kikajiu também. Tem no kikajiu. Tem no kikajiu. Ele vai ficar assustado. É verdade. Olha, na panta é... É malta, feira popular. Feira popular, tá aqui dito. Já, já, já. Tá a ver com aquele franguite do papelão. Já, mas aqui não é no papelão, é no plástico. Já, já. Retroplástico. Já, retroplástico. Já. Tens que basar no kikajiu. No kikajiu. Não sei qual. Olha no kikajiu. É nóis. No kikajiu, te metes já uma bandana bem grande. Vamos lá amanhã. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Na época, vai usar coisas. Não vai. O Dino Cruz é que tem que te levando coisas na pelenguei amanhã. Ué, já que tamo na hora de fechar. Ué, quando eu tô bife com o Bob... Como é? Com o Bob... Da Rage Lens. Não, não é Bob Da Rage Lens. É o Bob... O Moçambicano. Bob Senna. Já, Bob Senna, né? Caralho. Esse bife. Ele me deu uma coroa, você comprou uma coroa de criança, também me deixe, me deixe uma pancha. Porra, mas deixa eu uma bancha aí. O que é que se passa? Ele era um rei do movimento, eu tenho uma foto dele. Quem era rei? O rei do onde? Ele ainda tirou uma foto. Quem era rei? Mottos de Fontane. Mottos de Fontane. Eu tenho foto de um tal que tá aí. Tá, mas eu tirei foto deles. Certo, sério? Não, do bife deles dois. Estavam eu só no Instagram, eu tava acompanhando esse mambo. Então, você tem que me contar isso. O que é que se passou aí? Quem insultou quem, quem não insultou quem, what up, não sei o que, como é que... Não é bife de coroa? Não. Quem é quem? Quem é o Bob? Quem é o Bob? O Bob é um repito. Olha só. Você vai falar, já repite. É um aí também. É um aí também. É um aí. É isso, você que tá falando. Eu não conheço, diga! Sim, não, o temor é um aí. Às vezes, se ele falar, depois ele vai falar. Ele vai falar, olha, pico. Outra pergunta só, tipo... Respeita-se! Respeita-se! Esse é o outro, né? Esses perguntas são muito... Esses são muito tendenciosos. Essa é o outro, né? Tendencioso, né? Esse é o outro. Respeita-se ou não? Não, não, não. Não, não, não. Calma aí, talvez a coroa... Não, 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 não. Talvez a coroa. Talvez a coroa. Quem é esse? Esse é o King de Moça. Esse é o King de Moça. Esse é o King de Moça. Quem é esse? Esse é o último King. Mas espera lá, ouve lá. É King de Moça. Sabe que é o King de Moça. Não, esse não é o King. Do meu vento sabe que é o King. É o Daigo. Não, esse não é o King. É o Daigo. Eu acho que é o Daigo. Pela forma que ele está cego. Ele está aliado. Ele está até mesmo mais boa de todos. E olha que eu não lhe curteu muito. Mas agora eu vejo. Eu vou curtindo mais. O Daigo. Não é esse. Mas você sabe quem é o Nigga. Mas você sabe quem é o Nigga? O Bob. Fala aí do Bob. Fala aí. Mas o Bob fez o que? Ele vai falar que foram colegas nem fãs. Estavam se bifando nas redes sociais. Isso aqui não é redes sociais. Mas não pode explicar aqui. Não é uma vez que tem que defender. É se fazer uma questão. Qual é o motivo então? O Bob mesmo meteu a coroa. Tem um som. Acho que era com banda. Não sei muito bem. Mas pronto. Canta com desmanamento. Não. Mas pronto. No governments. Calma. 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 Ele noismo atração. Eles disseram que era o rei de mosques. Ele já falou muito. Ele já falou isso há muito muito tempo. com aquela coroa, só que depois eu não sei o que é que se passou depois de tanto tempo, o Slim Nigga manda uma pancha e compra com uma coroa de criança, de festinha e manda uma pancha no bolo, cara aí se responder, esse atrito começou porque, não sei o que não fica tímido não transpira, tem guardanapo guardanapo não, aquela cena foi uma paulada minha era por causa da promo não, não, não mas não pode, o Ruiz mas sem intenção de criar problema, por causa de diferença de posições ele usava uma coroa denominava-se rei do Maputo ele disse que era rei do Maputo então o meu filho fez seis meses compramos um bolo lá numa amiga nossa Milu então no bolo tinha aquela coroa ali que eu via muito nos vídeos do Bob seis meses, mês-versário sabes como é que é as mulheres cada mês querem cortar um bolo tentar vamos cortar um bolo um mês um mês dois meses também como estávamos a morrer depressa cada mês de um bebê equivale a dois anos de alguém hoje em dia a esperança de vida diminuiu então temos que cada mês dar aquele feeling depois do bolo depois do bolo fica a base e fica os as coisas que eu lamento então vi a coroa eu disse esta coroa até comentei com a senhora amor esta coroa é aquela ali mas é simples ter essa coroa porque ninguém batiza-te é tu irse um artigo de lojas infantis e tu irá por um impor e dizer mas está a coroa dele não é uma coroa é das crianças é a coroa do Bob Bob eu vou parar de usar essas coroas são das crianças é uma prova verdadeira depois depois o Bob vai ao mar estou a dizer o nome dele é um bolo há muitas vezes tá ligado o Bob bife comigo é nice fica despopulado tá vendo? oh tá vendo? continua o bife você tem que perdoar não, só foi isso só foi a cena da parte mas eu assumi que comecei com o bife e não estou arrependido de nada sim, não está ele adora não era um bife de rap porque não passou e a compara-se que estava achando uma piada é uma piada mas uma piada não tem alguma malícia contra ti é uma série de piada mas é uma série de fazer ver que é simples é simples a coisa cara parece um corpo vermelho então está a beber saiba nada tem tigre aqui não mede para as pessoas mas não respeita-se nem eu agora agora o nome está lixado agora você já não pode cantar com ele porque ele disse no instagram você agora para cantar tem que pagar e ele também não quer cantar com ele também ninguém quer cantar com ele eu li eu li você não leu você não leu você percebe o equilíbrio do que estás a dizer calma calma ouve lá calma é o vosso atrito temos dois visitos temos dois visitos você faz um screenshot não espera pode apagar nunca duvida de um screenshot pode apagar primeira coisa na vez antes do like antes do like na tua vida você tem que fazer um screenshot do tipo de situação em que alguns artistas afanham o boleia da fama de outros tudo tudo til tudo tt tudo t'a ali vá ai meu amiga não, topo não, mano, díghi ele até lhe meteu num monte de coisa de morcego de BRANDA PARCHI devine lhe meteu aqui direto para mê ele não você – ele não fica com a cabeça Vocês estão a fazer muita publicidade. Não, isso não é publicidade. Esse cara parece um rabo. Você que pulou? O cara zangou. Ele é a força para não assustar as crianças. Ele é a força para não assustar as crianças. Momo, Momo. Momo é espoco. É bruxo. Ok. Esse cara parece um rabo. Eu quero saber. Isso é por causa do agro. Agora diga se essa coroa é da do rei do Maputo. O Alan também sofreu nesse bife. Coitado. Comentou uma cena na minha foto. Depois o Bob veio lá e viu. Quem? Tu não me chamas. Coitado. Eu tenho que poder substituir o Bob pelo repórter. Não sabe? Isso não. Vai ter um pago nenhum. Já comprada mesmo. Slim. Eu sei como ver o de novo. Jarei Moçambique é boa lá. Para você. Instagram. Slim. Foi um prazer. Teve cá mano. Chegaste agora de viagem. Muito obrigado. Nós não temos estúdio. Não temos nada. Então o Dado não está aqui para fazer uma coisa. O hambúrguer vai ser para o Slim Nigga. O Tadino é daqui. Ele tem que provar um hambúrguer feito canadão. Mas você não come o pão. Com você. Não sei também. Não sei também.